Você me escolheu Você me escolheu A palavra de Deus Deus diz que no fim dos tempos Abreviaria os dias Pai do Senhor, meu amor Meu amorzinho, Pai do Senhor A Pai do Senhor, meu amor A Pai do Senhor, meu pastor A Pai do Senhor, família Pão da vida Você falou muito, pastor Família Pão da vida As nossas ovelhinhas de perto e à distância Se sinta tocada Abençoado neste domingo Pelo nosso Deus Todo-Poderoso Que esse domingo venha ser um domingo de bênção Venha ser um domingo Onde o nosso Deus Opera, milagre Cura, dá refrigério Já com início de semana Bem produtivo Porque quando Jesus chega Algo de bom acontece Um dia abençoado Em nome de Jesus Muito bem amados Nós vamos falar sobre conquista Nós costumamos desejar muitas coisas Conquistar muitas coisas Um curso É uma conquista Uma formação Acadêmica É uma conquista Um bem que você adquire É uma conquista As conquistas São importantes Na nossa vida E durante A nossa trajetória de vida Nós conquistamos Muitas coisas Aleluia Mas pastor O que é mais importante Mais importante É conquistar A salvação Nada é mais importante Do que isso Conquistar o direito De ir morar no céu Na Nova Jerusalém E ter Jesus Cristo Como o Senhor da sua vida Pode ter a maior riqueza do mundo Mas se não tem Jesus Se não tem Jesus A palavra de Deus diz O que é que adianta o homem Ganhar o mundo inteiro O maior tesouro É a presença de Deus Aleluia É A palavra de Deus Vai nos falar Sobre a ressurreição De Jesus Cristo E sobre qualidades Que as pessoas têm Que são Qualidades maravilhosas Veja aqui O que é que a Bíblia Fala sobre a mulher Em Provérbios Capítulo 11 Versículo 16 A mulher bondosa Conquista o respeito Mas os homens cruéis Só conquistam riquezas Aleluia Esse respeito Que está falando aqui É respeito Em primeiro lugar De Deus E do povo em geral Da sociedade em geral Os cruéis Podem conquistar riquezas Mas não conquistam respeito Haja vista Quantas pessoas famosas Políticos Artistas Pessoas Pessoas do mundo Artístico Das artes Todas as formas Que você não admira Porque eles têm Bens materiais Conquistaram mansões Carros de luxo Mas o seu caráter É uma vergonha Não é verdade? Veja aqui Primeira Coríntios Capítulo 15 Versículo 57 Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por meio do nosso Senhor Jesus Graças a Deus Que nos dá a vitória Por meio de quem? Jesus Cristo Olha que conquista Deus nos deu a vitória Nós conquistamos a vitória Aleluia Olha aqui essa passagem Também aqui De 1 João 5 4 Onde está O morte? Não, não, não É aqui a moeda Perdão Estava lendo já Coríntios O que é nascido De Deus Vence o mundo E esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé Pronto A nossa fé É uma conquista Uma pessoa Que tem fé Ela agrada Demais a Deus Porque sem fé É impossível agradar a Deus Verdade Agora veja 1 Coríntios 15 55 57 Onde está O morte? A sua vitória? Onde está O morte? O seu arguilhão? O arguilhão da morte É o pecado E a força do pecado É a lei Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Nós vencemos a morte Jesus venceu a morte na cruz Aleluia A palavra de Deus diz Que se Deus ressuscitou Jesus Cristo Ressuscitará todos nós Para vivermos junto com Ele É uma vitória e tanto Hebreus capítulo 2 Versículos 14 e 15 Portanto, visto que os filhos São pessoas de carne E sangue Ele também Participou dessa condição humana Para que por sua morte Derrotasse aquele que tem o poder O inimigo Isto é O diabo E a libertasse E libertasse E libertasse Aqueles que durante toda a vida Estiveram escravizados Pelo medo da morte Está vendo aí Aleluia Nós fomos libertos Porque o crente na verdade Ele não tem medo da morte A morte para ele é apenas uma passagem Porque ele tem certeza da salvação Tem certeza da morada celestial Então ele vai ficar tranquilo Olha o que escreveu Paulo em Romanos 8, 37 Mas em todas as coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Em todas as coisas Nós somos vencedores Paulo O apóstolo Paulo Quando ele estava marchando para o patíbulo Para ter a sua cabeça cortada Pelo carrasco romano Ele disse Guardei a carreira A minha fé E está reservado para mim A minha coroa de glória E de salvação Que Deus me dará naquele dia Estava falando O dia que Jesus vinha buscar a igreja Ele já tinha certeza Da vitória dele Veja como é importante Veja o que está escrito aqui Apocalipse 3, 21 Ao vencedor darei o direito De sentar-se comigo Em meu trono Assim como eu também venci E sentei-me com meu pai Em seu trono Aleluia Você quer uma conquista maior do que essa? Sentar no trono do rei dos reis Do senhor dos senhores A salvação Olha o que fala Provérbios 11, 30 O fruto da retidão É a árvore de vida E aquele que conquista a alma É sábio Conquistar almas Ganhar almas para Jesus Falar de Jesus Cristo Ser vitorioso em Cristo É verdade Eu digo muito que o crente Ele tem paz na alma Na vida Tranquilo Por quê? Porque ele tem certeza De quem é seu Deus Do que o seu Deus É capaz de fazer por ele Por quê? Porque as escrituras sagradas Fala sobre isso Veja Isaías 41, 10 Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois sou eu o seu Deus Eu o fortalecerei Eu o ajudarei E eu o segurarei Com a minha mão direita Vitoriosa Deus está dizendo assim Tenha medo não É a minha mão direita Vitoriosa Que está te sustentando Que está te segurando Está com medo de quê? Olha Filipenses 4, 13 Tudo posso naquele Que me fortalece Pois é E quem é que nos fortalece? É Deus É o Senhor que nos fortalece A palavra de Deus Ela está completa De palavras de incentivo De encorajamento Para não desistirmos Para não nos desviarmos Para conquistarmos A salvação E conquistar o bem Aqui na terra No capítulo 1 De Isaías Versículo 19 Deus disse Se você escutar O que eu estou falando Você vai comer O melhor dessa terra As pessoas Que ouvem a Deus Que seguem a Deus Que obedecem a Deus Elas são muito felizes Irmãos Porque elas estão Isentas de muitas coisas Irmão O que aprisiona O homem Quando eu digo O homem O homem A mulher É a religiosidade Quando você Congrega Numa igreja E essa igreja Prega Que só ela salva Pronto Você já está Prisioneiro Daquilo ali Se você acreditar No que estão pregando Porque a igreja Não salva ninguém Placa de igreja Não salva ninguém Pastor Não salva nem a ele Nós conquistamos A liberdade Através do sacrifício Da cruz Aleluia Quem conquistou Para nós Jesus Irmãos Deus não gosta De ninguém preso Deus conquistou A liberdade Para nós Você veja Que a Bíblia É clara Sadraque Mesaque E abidenego Foram jogados Na fornalha ardente Atados Amarrados E a Bíblia Diz que quando Chegaram lá embaixo Já estavam soltos Jesus já estava Esperando eles Em liberdade A Bíblia É clara Capítulo 16 De atos dos apóstolos Paulo e Silas Na prisão Preso na prisão Mais baixa Quer dizer No calabouço Com as Atados Acorrentados Vem um terremoto Soltou as correntes Dele Rebentou as portas Da prisão Colocou todo mundo Em liberdade Deus não gosta De ninguém preso A nada A filosofia De fulano Ah não sei Não não Nada disso Deus gosta Que nós tenhamos Uma mente racional Reconhecendo o poder Dele A direção dele O amor que ele tem Por nós E seguindo o que ele Deixou escrito Em seu livro santo Porque na verdade É O melhor roteiro De vida É a Bíblia Sagrada Mas para viver Em liberdade Aleluia Jesus não morreu Na cruz Para ninguém Preender ninguém Não Isso é coisa Dos homens Ao longo Da história Vieram Vieram as guerras A igreja católica Fez a santa inquisição Maior Meu Deus do céu O maior tribunal De tortura Do mundo Veio as guerras Envolvendo os protestantes Milhares e milhares De vidas Foram mortas Por causa Do domínio humano Não por causa De Deus O homem Querendo escravizar O homem Matou Para impor Uma lei Como os ditadores Como outras coisas Mas a religião Ela é um caminho Maravilhoso Para você seguir Quando você tem liberdade Quando você não se prende As doutrinas humanas Quando você segue A doutrina de Cristo Os discípulos Depois da morte de Jesus Amor Eles estavam com medo Estavam trancados Numa casa Jesus estava lá Sepultado No santo sepulcro E eles estavam com medo Porque O que é que pensava Pedro Tiago Osbão Natanael Baltasar Tomé Todos eles Pensavam assim Se eles mataram Jesus Imagine nós Então eles estavam Com muito medo Jesus estava lá Mas no domingo Jesus ressuscita E aparece a eles E diz Não temas Sou eu Sou eu mesmo Me dê comida Para comer Que era para provar Que era ele Não temas Eu vos deixo A minha paz A minha paz vos dou Olha Jesus Aparecendo Para libertar eles Do medo Do pânico Eu estava com medo Do exército romano Estava com medo Dos religiosos Da época Com medo De toda aquela perseguição Jesus chegou E disse Tenha calma Estou aqui Deus Ele sempre aparece Nos momentos de crise Para nos falar Do seu amor Veja o salmo 27 Versículo 1 O Senhor O Senhor é a minha luz Seu cavaleiro Seu cavaleiro Seja até Até querem Atrelar Sabe Que você Só vai ser salvo Se você guardar O sábado Meu irmão Pelo amor de Deus Jesus Cristo Disse Todo aquele Que clamar Pelo meu nome Será salvo Eu sou o caminho Uma verdade E a vida Ninguém vem ao Pai A não ser por mim Então não adianta Essas doutrinas humanas Essas coisas Um explica a palavra De um jeito Outro explica do outro Confundindo a mente Do povo Irmãos Siga a doutrina De Jesus Cristo Pronto Fique em paz Você precisa conquistar Essa liberdade Você gosta de ir à igreja Maravilha É bom congregar É bom estar com os irmãos Maravilhoso Mas não se prenda A ensinamentos Que estão fora da palavra Aleluia Veja Jesus falando Em João 16 33 Eu disse essas coisas Para que em mim Vocês tenham paz Tenham paz Neste mundo Vocês terão aflições Contudo tenha ânimo Eu venci o mundo Por que que Jesus Venceu o mundo Porque ele ligava-se Só ao Pai Ele estava conectado Direto com Deus Jesus não se preocupou Com os religiosos Não se preocupou Com Herodes E a sua tropa Ele não estava nem aí Olha o que diz aqui Provérbios 3 Versículos 5 e 6 Confie no Senhor De todo o seu coração E não se apoie Em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor Em todos os seus caminhos E ele endireitará As suas veredas Pronto Reconheça Deus Em todos os seus caminhos E ele endireitará As suas veredas Aleluia Deus endireitará As suas veredas Isso é que é importante Nós reconhecermos Que é Deus Que endireita As nossas veredas Não é o homem O homem não tem poder Para nada É Deus 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 é que endireita Deus é que toma conta Deus é que faz Aleluia Deus é que pode Glória a Deus Quando estamos com Deus Estamos vencedores Vamos sair vencendo Nós vamos orar agora E nesta oração Nós vamos buscar a Deus Vamos pedir a Deus Que nos dê Acima de tudo Sabedoria Sabedoria Sabe para quê? Para discernir O que vem dele E o que não vem Para entender a voz dele E saber o que é o desejo Do coração de Deus E não dos homens Santo Pai Eterno e poderoso Deus Ah Pai querido Deus amado O Senhor criou tudo Tão perfeito Deus Tão harmonioso Tudo tão cheio de graça De beleza A Tua palavra santa Diz que os céus E a terra Proclama a Tua voz A Tua glória É Deus E nós sabemos que Existem muitas pessoas Em conflito Pai Em conflito Porque estão ouvindo A voz do homem Deixando de ouvir A Tua voz Pai Nós queremos hoje A presença Do Teu Espírito Santo Como carta de alforria Para nos libertar Das filosofias Dos pensamentos Humanos Das doutrinas humanas De tudo aquilo Deus Que nos aprisiona Debaixo Do pensamento Do homem Ah Deus Nós louvamos O Teu nome E agradecemos Por isso Pai Nós queremos pedir Que o Senhor Visite o nosso coração Visite a nossa mente E nos conceda Deus Viver Seu Na plenitude Do Teu Santo Espírito E mergulhar No oceano Do Teu Santo Espírito Sim Dentro de Ti Sentindo a Tua Presença Pai Deus Que ninguém Receba por Condenação A condenação Humana Mas receba A liberdade Da cruz Abençoa Pai Todos Que estão aqui Conosco Estende a Tua mão A Tua mão Que liberta Que salva Que eleva Senhor Estende A Tua mão Para tirar Do calabouço Da depressão Da tristeza Do medo Do pânico Da ansiedade Os Teus filhos E filhas Meu Pai Tira-os Meu Pai Do sofrimento Os que estão Aprisionados Nas dívidas Senhor Deus Os que estão Aprisionados Nas situações Emocionais Que eles Mesmos Se envolveram Elas Mas hoje Nós estamos aqui Clamando por liberdade Senhor Deus A liberdade Trazida Nossas vidas Pela cruz De Jesus Cristo Abençoa Meu Paisinho Livra-nos Deus De nós mesmos Das prisões Que nós mesmos Criamos Para nos aprisionar E abençoa Deus Com as ricas Bênçãos dos céus Os Teus filhos E filhas Que tem ajudado A Tua obra Que tem Deus Trazido Para as nossas vidas Cumprir a missão Que o Senhor Nos deu De pregar A Tua palavra De ensinar O Teu amor De executar A Tua missão Que o Senhor Que o Senhor Deu à igreja Pão da vida Na terra Por isso recompensa Com ricas bênçãos Do céu Com multiplicação Todos que foram Levantados Meu Deus Para nos ajudar Os que tem votos Os que tem votos E propósitos Os que pedem oportunidade Todos Todos Abençoa-os Meu Deus Abençoa-os Com as ricas Bênçãos celestiais É o nosso pedido É o nosso pedido Em nome do Teu Filho Amado Jesus Amém Amém Jesus Glória a Deus Glória a Deus Amados Ontem o culto rosa Foi meu Deus Lindo Foi flores Foi flores Você assistiu Você participou Do culto rosa Ontem Foi maravilhoso Muito bem Amados Queridos Nosso coraçãozinho Cheio de amor Deus abençoe a sua vida Daqui a pouquinho Eu e a pastora Joa Sanete Junto com as irmãs amadas Irmãos queridos Vamos estar com o pastor Raul e seus demais irmãos Lá na casa do pai Fazendo O almoço Dos moradores de rua E meio dia A gente vai distribuir De lá nós vamos fazer Uma live E mostrar o trabalho Que está sendo feito lá E mostrar como está A construção da casa do pai Aquele pátio Já está praticamente Todo concluído Vocês vão ver amanhã Nós vamos mostrar O vídeo Glória a Deus Tá bom? Eu quero pedir a você Para se inscrever No canal Dar o seu like E compartilhar Com pelo menos Dez pessoas Ajude A nós alcançarmos Mais vidas Porque a recompensa O galardão de Deus Também é seu Amém Amém Deu uma palavra Para você Nesta noite Fica na paz Beijo Nas nossas ovelhinhas Queridas Deus abençoe Todas as ovelhinhas Obrigado Deus abençoe E aí O que Música Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma